Com força Com força Com força Amém. 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 Só quando estou na behão Amém. 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 É essa paixão, é essa mágoa das palavras E a guitarra vai se ver também Eu não, eu não pedirei perdão Quando usar o recado e voltar a dar a mim Eu quero ser salário que há em nós Cheio de alma auditana Uma orientada severa Se eu quero ser feliz E eu me sinto que não me diz Porquê não faz Eu não pedirei perdão Eu não pedirei perdão Eu não pedirei perdão E aqui que não te diz O pai do meu pai Arrepender